Quando a viagem acabar, nunca mais vou lutar O meu barco alcançou o céu Jesus encontrarei, para sempre estarei No meu lar, no além do véu Sob o som das palmeiras celestes Lá na praia eu vou caminhar Toda luta e pesar Lá eu vou ouvir Pela paz que hei de gozar A jornada aqui não há fim, mas ali No céu lindo a divindar Não mais viajarei, mas só descansarei Quando ao alvo sim eu chegar Sob o som das palmeiras celestes Lá na praia eu vou caminhar Toda luta e pesar Lá eu vou ouvir Pela paz que hei de gozar Toda luta e pesar Lá eu vou ouvir Pela paz que hei de gozar Aleluia Aleluia, graças a Deus